Você sabia que dependendo da tecnologia, operadora e local, o sinal de celular pode funcionar em frequências diferentes? Assim como o rádio e a TV, o sinal de celular é transmitido em uma frequência que pode ser medida em megahertz. Aqui no Brasil, as operadoras de celular transmitem o sinal em 7 frequências diferentes, sem contar as frequências de 5G que estão entrando agora no mercado. Por exemplo, se você precisa melhorar a qualidade das ligações aí no seu sítio, muito provavelmente você vai precisar amplificar a faixa de frequência de 700 megahertz ou 800 megahertz. Agora, se você quer melhorar a transmissão de dados 4G, possivelmente você vai precisar de um amplificador de outra frequência. Aquaro possui um repetidor específico para cada frequência de sinal, por isso é tão importante que você saiba exatamente qual é a frequência de sinal no local onde você quer melhorar a recepção de sinal. Um exemplo, um repetidor de 900 megahertz só vai funcionar com sinal na mesma frequência, ou seja, 900 megahertz. Se você comprar um repetidor de uma frequência diferente, ele simplesmente não vai funcionar. Então, como saber exatamente qual é a frequência de sinal de celular aqui no meu sítio, na minha empresa ou na minha casa? Para isso, nós criamos um aplicativo que já faz esse trabalho para você. Ele se chama Aquario Analyzer e está disponível na Play Store do Google para celulares Android. Esse aplicativo consegue identificar exatamente a frequência de sinal aí no local onde você está. No nosso próximo passo, você vai aprender como ele funciona.